Música Quando você nasce, me sonha pra mim Quando eu não te vejo Eu penso em você, vou deixar de ser Até o meu direito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Seu melhor amigo é o meu amor Pra gente cantar, pra gente dançar Pra gente não se cançar Ser criança, pra gente cantar Na nossa fé em dançar Seus olhos, meu toalho Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Ser assim, o sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, vou deixar de ser Até o meu direito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Pra gente cantar, pra gente dançar Pra gente não se cançar De ser criança, pra gente brincar Nossa fé em dançar Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, o sonho pra mim Você é assim Você é assim, o sonho pra mim Você é assim Você é assim, o sonho pra mim Você é assim Parabéns, crianças, vida!